A Marcha das Margaridas recebeu esse nome em homenagem a líder sindical Margarida Maria Alves, aquela que está ali atrás naquele cartaz. Ela foi assassinada em 1983 na Paraíba e pelo visto esse problema da violência contra a mulher do campo continua. Eu vou conversar agora com a Jaciara Cardoso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Concórdia do Pará. Jaciara, a violência é um problema preocupante. No seu estado, recentemente, foi assassinada a ambientalista Maria do Espírito Santo. Como é que está a situação por lá? Olha, continua um clima de violência. Muitas pessoas estão na lista para morrer, especialmente mulheres, que com a nossa luta tiveram o poder em suas mãos dentro dos sindicatos. Principalmente as presidentas do sindicato são as mais visadas, porque lutam contra a violência doméstica, contra a violência sexual, contra o meio ambiente, né? O Pará, nesse momento, está sendo visado pelo agronegócio. E muitas mulheres, homens, estão sendo expulsas do campo. Por esse motivo, elas são também juradas de morte, estão ameaçadas de morte. E isso é preocupante. E para piorar a situação, o governo estadual não tem uma menor preocupação de fazer justiça, de prender os mandantes. No máximo, o que eles mandam prender é o assassino, que é o pistoleiro, não é quem manda, quem tem o poder. Eles continuam impunhos e a vida de muitas mulheres continua ameaçada no estado do Pará. E o que pode ser feito para você reverter essa situação? O que pode ser feito? O que vocês esperam, por exemplo, do governo federal nesse sentido? Do governo federal, nós esperamos que se tome as devidas providências, que a polícia federal esteja em nosso estado fazendo uma intervenção à procura dos mandantes e prendendo-os. Só assim poderemos ter um pouco mais de liberdade para lutar pelos nossos direitos, por dignidade das mulheres do Pará e de toda a população paraense. Muito obrigada pela entrevista. E você continua assistindo ao programa Salto para o Futuro. NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.